Oi! Começou agora! Mais um entre... Vocês me perdoem, era sigiloso. Enfim, estamos aqui hoje pra mais uma entrevista nessa temporada que parece que tá acabando. Vem aí o final da temporada, graças a Deus. Vamos ver quem é o entrevistado de hoje? Será uma pessoa legal? Que nunca teve. Teve sim, só que se eu ficar falando pelas que elas são legais, elas vão ficar mal acostumadas. Então, deixa a sua machadada aí no like, curta esse vídeo, compartilha aí pro grupo da igreja, né, que vai adorar essa bênção aí na vida deles. E começa agora mais um o Entrevista, aqui na Taverna do Sovica. Ô Corvica, você traz mais um... É! Não! Ah, tomar banho? Por isso que eu tava reclamando aqui. Só tem gente ruim aqui. Por que você tá querendo emprego na taverna? Aliás, você já tava quase me substituindo, que eu fiquei sabendo que você ia tomar o meu lugar? É porque eu sou foda e você é moda. Hello, fighters! Ah, não, isso daqui é uma entrevista de entrega, amigo. Isso daqui não é pra você ficar dando seu textinho pronto, não. Desculpa, mas aqui é a meu território. Entendeu? Você dá seu textinho pronto. Por enquanto. Então, será que vai vir Renan Entrevista com o Renan do PXW? Será que eu seria estronado? Eu não acharia ruim, não, porque é menos trabalho pra fazer, gente. Pra mim, seria maravilhoso. Enfim, Renan, você se candidatou pra qual vaga aqui na taverna? O Hendrik já tem... Já tá disponível. O candidato tem pra chefe. Ah, não tem como. Essa vaga não tem como. Já pode acabar. Já fiz o quadro de entrevistas. Não, então, gente, olha. Essa vaga não tem como, senão... Né? Mas é o seguinte, como sobrou você mesmo, eu vou ter que fazer meu trabalho. Meu trabalho é entrevistar as pessoas. E eu entrevistei várias grandes pessoas. Várias pessoas assistiram elas? Não. Será que esse programa será renovado pra uma segunda temporada? Fica aí o questionamento. Enfim... Esperamos que não. Assim, eu mesmo torço pra que não seja renovado. Eu, Hendrik, torço. Enfim, vamos começar a entrevista? Eu vou fazer algumas perguntas aqui de caráter pessoal pra avaliar se você estará disponível. E aí, quem sabe, a gente te dá uma vaga aqui, né? Tá precisando de pessoa pra fazer alguma coisa aqui? pra, sei lá, falar bem? Não tem. Mas eu acho que você não é uma pessoa. Renan, me responde uma coisa. RXW significa realmente xinguei o Hendrik? não. O que significa riding cross wrestling? Eu sei... Você sabe que hoje em dia colocar x no nome, se não for herói da Marvel, significa outras coisas. Você já foi nessa intenção? Não, é x de contra. Contra o sistema. no caso, contra a luta livre, que é o wrestling. Então, você é contra a luta, que é uma luta que coloca pessoas contra as outras. Então, no final, você tá contra o quê? Contra quem é contra meus ideais, contra minhas ideias e contra meus objetivos. Igual você. Eu não sou contra, não. Eu nem me importo. assim, eu não ligo, eu não falo, eu dou a mínima. Desculpa. É muita prepotência da sua parte, Renanzinha, achar que eu vou acordar de manhã cedo e vou olhar assim, ah, hoje eu preciso ir contra o Renan. Não vai acontecer, amigo. Desculpa falar isso, mas isso não vai estar acontecendo, não vai estar sendo possível. Sabe? Infelizmente. Tá bom? Pra você. Né? Mas se você quiser, a gente pode arranjar um inimigo aí pra você. Você tem inimigos? Muitos. Quais são eles? Me cite nomes, por favor. É, aqui é a lei. Exato. Ah, sério? Sério, você não tem ninguém melhor, não? Você, o torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Tá, então já tô aí de novo. Enfim, Renan, um ponto forte que você tem? tudo. Tem certeza? Tudo na minha vida é ponto forte. Tem certeza que você tem todos os pontos fortes? Eu sei... Principalmente o meu ego. Renan, eu queria muito dizer isso de uma forma muito agradável, mas às vezes falta a pessoa olhar no espelho e entender que não. Acontece, Renan? Triste. Renan, um ponto fraco que você... Agora é sério. Não, agora fala, o ponto forte que você tem de verdade, porque esse daí, falar que você é bom em tudo, a gente já assiste seu canal. Obviamente. O ponto forte é dedicação. Ah, dedicação. Eu tô há mais de 10 anos no YouTube e não desisti até hoje, então é dedicação. Mas deu certo? Finalmente tá dando certo. Ah, depois de muita tentativa, deu. Finalmente. Você também. Se você começar hoje, em 15 anos, você já tá bem no YouTube. Um ponto fraco que você tem, já que você é tão perfeita aí, tão complicada e perfeitinha aí, é o Mulher de Fases. O que que é? Eu acho que é esperar demais das outras pessoas. Ah, isso é um ponto fraco, esperar demais. Você espera... Mas você espera o quê? O que que você espera dos outros? Não sei, é... Um exame de HPV? Depende de... O quê? Um exame de HPV? É isso que você espera dos outros? Não. 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 Definitivamente não. Tá bom. Uma vez eu já esperei um exame de gravidez. Isso não é zoeira. É... Aqui, Renan. Eu sei que você é grande fã da cantora, da Disney, que fez muito sucesso na Disney. Miley Cyrus. Mentira. Eu sei que não é a Miley. É a Selena. Mentira. É a... É a... Aquela menina do... Boa sorte, Charlie. Não. É a... Sunny entre estrelas. Sunny entre estrelas. Né? Que é a... A... Demi Lovato. Sei. Pra você. Pegando aqui referência numa música dela. Qual que é o maior cool for the summer que você já viu na vida? Ficar com insolação na praia e depois de tomar 40 graus de sol na fuça sem nenhum protetor solar. Mas você já fez isso? Foi determinado que um cool for the summer. Não, mas é... Você não entendeu? O cool for the summer... Muitas mulheres entendem o que é o cool for the summer. Sabe? Eu mesmo conheço amigas que colocam cool for the summer pra jogo. Então... É sobre isso. É o cool for the summer. No meu é nesse caso. No cool... No cool for the summer. Porque pra quem não sabe, é legal para o verão. Tem que explicar o... Isso. Então se você... É legal para o verão. Você pode estar. Né? Cool for the summer. Essa música é muito boa. A música eu mais gosto dela. É maravilhosa. A melhor música. É a única música boa dela. Então o que acontece? Olha a cara dele de triste. Enfim. Renanzinho. Aproveitando que você agora disse que tá... O YouTube finalmente engrenou. Você tá black carrico. Em breve vem aí. É... Me conta. É... Você... Como é que você divulgaria o jogo do Tigrinho caso fosse solicitado? Nunca faria isso. Eu nunca me renderia uma tentação de divulgar um jogo de cassino. Porque assim, você tem uma cara de... Assim, sendo bem sincero. Desculpa a minha sinceridade. Você tem uma cara de trambiqueiro. Eu sinto essa barra. Eu aprendi com você. Trambiques. Um trambiqueiro reconhece o outro. Mas eu fiquei agora triste que você não ajudaria o Fortuny Tiger a alcançar seu objetivo. Azar dele. Não é meu. Triste, né? Triste. Enfim. Me fala uma cor pra ser Ranger. Amarelo. Já perguntou? No japonês, os sentais amarelos são homens. Nem sempre. Tem mulheres também. No azul também. No vermelho também. Tem também. Tem também no... Me fala um super sentai que você conhece. Uma série sentai que você conhece. Lion Man. Me fala outra. Lion Man. Não, amigo. É, acertou. Qual é o nome em japonês completo da série Changeman? Eu vou saber. Eu não vejo em japonês ou em português? Difícil, né? Difícil esses fãs. Cada dia. É que você tem que perder um pouco. Eu sou fã de Power Rangers. Não fã de Tokusatsu em modo geral. Tá, mas qual é o melhor Power Rangers pra você? A melhor série de Power Rangers? Pra mim, a melhor versão tá entre três. Entre Lightspeed Resgate, entre Força Animal e entre o próprio Mighty Morphin também. Mighty Morphin é bem ruim, né? Seguinte. Renan, a gente tá precisando... Aqui, a empresa tá pedindo que eles não tão satisfeitos só com uma pessoa. Eu, vestido de Deadpool roupa colada. Então, eu quero saber. Qual cosplay de roupa colada você faria? Capitão América, Homem-Aranha... Não, a Capitão América não é roupa colada. Esse daí a gente já cansou de falar que não é. De Homem-Aranha. Homem-Aranha. Nossa, podia ser mais criativo, né? É, mas eu não quis. Mas você falou que é melhor do que eu em tudo. E agora... E uma das coisas que eu sou... Se reconhecida pela minha criatividade é que agora eu não quis ser criativo. Então, você tá falando que é pior que eu. Se olha no espelho antes de falar de mim. Amigo, você já se olhou no seu, já? Ah, eu tenho certeza que talvez... Eu todo dia me olho no meu Black Mirror aqui. Ah, sim. Por isso que a tela tá trincada. Então... Agora tudo faz sentido. Renan. É, chegou o momento. Renan. Fale bem... Fale bem de mim agora. Ele tá... Já foi, né? Com Deus, né? Foi com Deus. Ah, voltei. Renan. Fale bem de mim. De você? É impossível. Mas tem tantas coisas boas pra falar bem de mim? Olha, você ser xingado pelo Sofí que é uma delas. Acho que é a melhor coisa. Mas eu não teito. Também pela opina. Porque antigamente o pessoal falava que eu tava lá agarrado sobre o saco escrotal dele. Hoje não é mais o caso. Hoje eu brinco. Você praticamente é o Togurinho do Sovika que fica no ombro dele de todo instante. Toguro? Toguro é quem? Aquele cara da mansão? E o Yu Yu Hakusho. Eu pensei que era o cara da mansão. E o Mimio Toguro. Não. Em pleno 2023. Ano. Enfim. Seguinte, Renan. Me fala um filme que você acha ruim. Um filme que você acha ruim. Um filme que eu acho ruim? Tem vários. Vou citar um deles que é Star Wars Ascensão Skywalker. Ótimo. Agora você vai pegar esse filme ruim e faz uma sinopse boa pra ele. Desesperados pela galáxia, Rey e sua trupe vai em busca de Kylo Ren pra descobrir que há um passado misterioso sobre sua pessoa e paralelo a isso um novo mal ressurge pelas sombras e terão que os Jedi se enfrentar a ira dos poderosos Sith que está para retornar. Ai. Achei ruim, tá? Essa sinopse ruim pra esse... O filme é uma merda. Não dá muito melhor, né? A sinopse boa do filme ruim. Ai, eu queria uma sinopse boa. Aqui era pra testar sua capacidade de síntese. Você veio com um roteiro que parece o do Mutantes da Record. Eu olhei e falei não. O filme consegue ser pior. Ah, não. Mutantes da Record é um clássico, gente. Nunca falem mal. É o seguinte, quantas pessoas na vida você já comprou um chiclete pra elas? Nenhuma. Eu tomava um. Não comprava. Eu tomava um de mim na escola. Mas você nunca deu um chiclete pra ninguém? Nunca? Falou assim, ó, toma um bolete aqui, um negócio. Quer bolete? Não. Nunca? Trocou um trá e denti... Não. Importante. Renan, uma das coisas que eu acho mais legais é que você, toda vez que você vai num canal, você tem um discurso gigantesco pra se anunciar. E eu reparei que esse discurso, ele é um discurso que combina bastante com uma categoria de coisas que eu acho incríveis, que é o rodeio. E a gente sempre faz um teste psicográfico aqui com as pessoas. Então agora eu vou colocar aqui na tela imagens, vou colocar aqui na tela imagens de um rodeio e você vai ter que narrar elas ao vivo pra demonstrar sua capacidade de sítio. Jesus amado. Tá bom? É só isso, tá bom? Aí é só você narrar. É você fazer um eu me amarrei no meu coração, uma coisa assim. Tá bom? São vários bois, aí você só narra. E isso até agora. Na hora que você falar que vai começar, eu dou play e você começa. Então, fala. O oferecimento do Balá é o supermercado. Aí vem o Toro Hendrick. Agora o Toro Sovica, que vem pulando. Foi ó, que pôgou o baldo Gugu. Ele que pula. E o Pina, que balança igual a cadeira da véia que tá na sua esquina. Agora vem ele quicando igual o louco. Ele que encoxou o piloto. O motorista, não sei mais o que falar. Santa Fé chutou o cachorro morto. E o cara não cai. Eu não sei mais o que falar. Eu achei ok a sua narração. Eu esperava mais, sabe? Mas eu achei bem ok. Não achei assim, a grande coca do momento. Mas eu achei que foi legal. Eu assim, se eu falasse assim. Você continua fazendo o que você tá fazendo. Não vai pra essa área. Porque você faz um... Você parece, sei lá, o Eminem cantando. Não sei agora que o Eminem tá depois do que ele fez. Mas assim, você parece meio o Eminem. Então tem essa vibe. Mas assim, Renan, eu achei legal, tá? Eu achei legal. Achei importante você mostrar que você tem essa versatilidade aí. Que não é pra isso, né? Pra outras coisas. E isso daí... Definitivamente não deu certo. Não. Renan, a gente tem um teste aqui chamado perfil. É o teste do perfil. E o teste do perfil, a gente... É um perfil aqui. Eu vou te falar o que eu sou. E você vai tentar adivinhar aqui pra mostrar que você tem conhecimento geral. Tá bom? Então eu vou pegar aqui uma coisa bem fácil. Ih, legal. Eu sou uma série. Dica 1. Tive uma adaptação do meu roteiro em mangá. É só uma dica? É. Mas tem que dar um palpite, né? É uma série que tem adaptação pra um mangá. Sim. Não sei. Outra dica aí. Minha terceira temporada foi no lugar sem lei e sem ordem. No order? Não. Três. Meu spin-off chamado Provas de Inocência foi lançado para celulares. Eu acho que tava sacaneando. Tô não. Envolve justiça? Outra dica então, né? Criaram o game A Conspiração Baseado em Mim Sem Sucesso. Puta merda. Difícil, né? Detetive? Não. Tive uma adaptação para a Rússia chamada Pubeg. Escapar. É uma série de TV. Caralho. Eu não sei. Outra dica aí. Seis. Mostro que um dos irmãos Huggs foi preso injustamente. Eu ia chutar Mindhunter, mas não deve ser, né? Não é. Não tem. Um romance sobre mim vendeu muitos exemplares. DNA da Justiça? Não. Vários dos meus personagens conseguiram fugir. Nossa, não sei. O canal que fala de filmes e séries vai errar essa? Tenho cenas dentro de uma prisão verdadeira. Tenho cenas dentro... Acertou! Nove dicas, amigo. Foi difícil. Nove é o meu número da sorte. Foi complicado. Esse é o número... Foi péssimo, assim. Minha opinião... Nossa, difícil, tá? Difícil. Deixa eu ver. Fazer mais uma? Vou fazer mais uma. Sim, farei mais uma. Ah, esse daqui é bom. Sou um filme. De qual gênero? Sou. Sou um filme. Primeira, sou uma comédia romântica. Como se fosse a primeira vez. Errado. Um dos meus protagonistas apaixonou-se pela filha de um major. O pai da noiva. O pai da noiva? Aqui, Dora vive traindo seu marido, Eurico, o padeiro. Sem reservas? Não. Fui baseado na obra do autor do romance A Pedra do Reino e O Príncipe de Sangue do Vai e Volta. Nossa, não sei. Cinco. Tem uma porca com dinheiro que não vale nada aqui. Lisbella é o prisioneiro? Não. Aqui, o cangaceiro Severino mata cinco e pede para ser morto. É nacional, né? Por ter cangaceiro. Sim. Vai? Meus mortos vão para o julgamento final com Jesus e o Diabo. Poxa, não sei. Alto da Compadecida. Acertou. Você está muito ruim, Renan. Eu não gosto de Alto da Compadecida. É um filme bom. Vai ter continuação. É ruim pra caramba. Sabe o que é ruim? Você. Você é ruim. Eu fico você. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Não tem como eu saber. Já dizia a banda lá da Marisa Órtica. Renan, como é que você chantageia alguém? Não sei. Eu não sou político. Essa daí você pontuou bem, tá? Renan, Demi Lovato ou Selena Gomes? Demi Lovato. Errou. Era Selena Gomes. A resposta certa. Renan, em quem você vota e por quê? Nulo. Ninguém merece meu voto. Nem eu? Não. Nem a sua mãe? Ninguém. Nem a Demi Lovato? Ninguém, 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 ninguém. A Demi Lovato não merece seu voto? Pessoas com poderes têm ideais corrompidos. Igual o senhor que tá sendo corrompido, tentando me distorcer nessa conversa toda. Eu não tô distorcendo você em momento algum. Você que se provou, você é essa pessoa. Eu só estou aqui pra fazer o meu trabalho. Que é o quê? Ver se a pessoa tem índole pra entrar aqui. Mas a gente já teve três pessoas que já saiu agora recentemente que não tinha. Então a gente não quer mais passar por isso. A gente tá cansado. Pizza ou Furada é de impacto? Pizza. Não é a resposta certa pra essa pergunta, não. Mas ela não é uma pergunta do senhor, não. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta, talvez seja um pouco íntima. Porque eu também tenho que saber um pouco sobre as suas atividades, né? Porque vai que vaza alguma coisa na internet e se compromete o canal. Não é mesmo? Seguinte, Renan, o seu signo favorito continua sendo virgem? Ou você já mudou? Não, meu signo é leão. Não, mas o seu favorito? É leão também. Mas você deixou do virgem, que pra mim até um tempo atrás era virgem. Continua sendo virgem? Continuo. O signo que você mais gosta? Não. Vamos lá, gente. Qual é? Estou falando do signo. O que você tá entendendo? Eu também tô falando do signo. Nunca foi virgem. Nunca foi virgem. Você nunca foi virgem. Do signo de virgem, não. Gente, é uma pergunta muito complexa, né? Difícil. Pergunta complicada. Não é difícil. Oi? Não é difícil. Acontece. É quando o entrevistador não é burro que fica difícil, né? Não, eu não sou burro, não. Muito pelo contrário. Eu já não... Ah, não. É ofício pro burro, né? Não, eu não sou... Eu não sou burro. Talvez eu pense com o intestino. Corno, então. Não, corno também não. Infelizmente não tá tendo pra ser corno, gente. Eu queria tanto. Mas não tem... Você já foi corno, Renan? Não. Nunca namorei. É, nunca chegou às vias de fato. Não tem como. Mas você gostaria de ser corno? É melhor ser corno com alguém do que corno sem ninguém, né? Mas se a pessoa chegar pra você e falar Renan, eu te traio. O que você reage? Eu termino. Você termina? Porque eu não tenho... Não vou ter mais voto de confiança naquela pessoa. Mas você conseguiria sustentar uma galhada? Não. Mas você sabe que se a pessoa te trair, você ganha galhada, né? Um monte de gente que eu conheço é corno. Inclusive, você já foi. Eu já fui corno com quem? Agora me conta. É coisa do Pina e do Sol Pica, né? Quem que eles falaram do Sol Corno? Agora eu quero saber disso, dessas alegações. Me contrata que eu te conto. Olha, ele é bom, ele é sintetista. Agora um pouco mais sério. Qual que é o seu maior fracasso hoje? Não ter conseguido produzir muitas coisas que eu queria pro meu canal. Por quê? Ansiedade... Pessoas criticando os que você acha que estaria lá pra te apoiar e no final te criticar, sabe? Olha, Renan, vou ser bem sincero. Eu te apoio. Eu sempre estarei te apoiando. Por mais que você faça umas ideias meio ruins, eu estarei lá te dando suporte. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa íntegra que apoia meus amigos. Eles podem ter face bonita? Não. E daí? Eles podem ter problemas de dicção? Não. E daí? Eles podem, às vezes, andar com as pessoas que eu me pergunto por quê? Não. E daí? Eu te apoio. Tá? Você pode saber que eu sempre estarei aí pra te defender. Você gosta do meu tipo de defesa? Não. Triste. Qual que é o seu maior sucesso, então, já que você falou do seu maior fracasso? Eu consegui o contato e consegui fazer também uma entrevista com um diretor de cinema. Que, pra mim, eu acho que é o meu maior feito atualmente, pelo menos na internet. Ah, que chique. Porque você sabe que eu já ganhei um prêmio do melhor filme do cinema. Mas eu perguntei alguma coisa pra você? Ou você que tá querendo esses bambolos aqui? Mas, Renan, agora eu quero saber uma grande verdade. Você é um menino criador de conteúdo. Aí, não aqueles criadores de conteúdo. E, pra mim, hoje, criador de conteúdo, eu só penso numa única coisa. Vocês sabem, né? É que os óculos escuros e vivem numa mansão. Exatamente. Mas não é esse tipo de criador de conteúdo que eu falo. Quero dizer, as pessoas que fazem vídeos de dancinha no Tic Tac. O grande lance é... Eu acho que você tem um potencial criativo muito bom. E eu não entendo ainda porque você não trabalha em outras áreas do audiovisual, sendo diretor, roteirista, ator... A questão monetária é muito alta. Eu tenho o roteiro de um filme que eu tô desenvolvendo há dois anos, mas ainda não sai do próprio filme. Qual dos seus amigos estrelaria seu filme? Gustavo? Não. Não, Gustavo? Então, significa que você odeia o Gustavo. Foi isso que eu entendi. Gustavo, ele te odeia? Não. No máximo, participações especiais. Eu nunca serei chamado, né? Se for pra ser alguém que tá lá no fundo da cena, pode ser que... O homem que morre na cena, no meio do tiroteio, você é o erro. O figurante. Hoje, Renan, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é conseguir ver o show do Montlés White. Enfim, e qual que é o seu maior pesadelo, Renan? Nunca ter conseguido me despedir do meu avô. Ah, Renan, isso é muito triste. Mas agora, vem aí, seu avô pode... Mentira. Ainda os meus poderes mediúnicos não estão trabalhados a esse ponto. Renan, um medicamento de uso supositórico. E você? Olha, eu tenho um grupo chamado Supositório de Tokusatsu, então talvez isso não seria um problema pra mim. Aliás, pessoal do grupo, ó, amo vocês, tá bom? Todos os supositórios... Obrigado por me seguirem na Twitch, no YouTube. Que o pessoal tá me seguindo. Se você fala, pessoal do Supositório não é legal? Vai falar que é um grupo legal. Ainda mais que eu tô lá, né? Aí melhora muito. Aí você desenfeiou o grupo, tanto que eu nem dei bom dia lá no grupo. Eu chamei a Michelle, Michelle, ó, beijo. Spoilando com o Michelle, assisto o canal dela. Então, é isso. Amigo, o amor é o quê? O que é o amor pra você? É uma flor roxa que nasce no coração dos trouxos. Ah, achei lindo. Achei lindo. É o original seu? É a citação sua? É. É no pensador. Renan BC. É RxW Renan BC. É melhor Renan BC do que Renan BV. Mas BC é o quê? Ai, gente, eu pensei em... Bombeiro civil. Imagina se fosse B, C e T. Você adiciona um T ao BC. Ai, filho da puta. Tudo bem. Quando é que a vida acontece, Renan? Quando a gente começa a acreditar que a gente é capaz de vencer. Ai. Assim, é meio trouxa, né? Talvez agora... Mas tem trouxa... Eu acredito. Ah. Você acredita em fadas? Acredito. Acredito. Eu acredito em fadas. Quando você falou de fadas, eu só te falo uma coisa. Contos de fadas são mais do que reais. Não porque nos ensinam que dragões existem, mas que eles podem ser derrotados. Ah, só te falo. Ah, que bonitinho. Ele tirou isso daí, ele pegou isso daí... O Coraline. O chat GPT e falou que era alguém. Você sabia que eu tenho a teoria que o Neil Gaiman, ele é o primeiro chat GPT humano? Não duvido, não. Sabe por quê? Porque o Neil Gaiman parece que eu acho que ele paga Ghostwriter pra tudo que ele faz. Nunca. Ele é muito inteligente. E ele paga o áudio dos Simpsons. Por isso eu não gosto dele. E por fim, o que que é o Renan, BC, T, R, X, W, V, K, L, B, G, Q, T, A+, Q, I, P+, o que que é o Renan? Primeiro, o que é? Não, é o... Quem é? Eu sou... Não, o que é o Renan? Eu sou o dono do canal S, W, Renan, BC, atualmente 24 anos. Não sei se quando essa entrevista for pro ar, se já vou estar com 25. Muito fã de Mortal Kombat, de WWE, e esperando que o mundo pare de viver muitas guerras e tentando sempre provar que você mesmo, desacreditando nos seus sonhos, você pode ser foda e ignorar todo mundo que se acha moda. E se alguém se incomodar, que não que se sacode, mas que se foda mesmo da sua vida. Que é o real objetivo de tudo. Ai, Renan, fiquei muito feliz com o seu pensamento aí. Você acabou provando que... Eu acho que assim, nossa, o Renan é uma pessoa legal, não. É uma pessoa que gosta de Mortal Kombat. Eu acho tão legal... Mortal Kombat é muito melhor que Street Fighter. Não, eu acho muito legal quando o traço de personalidade da pessoa é uma coisa que nem ela criou. Isso mostra uma autenticidade, assim, que eu nunca vi. Enfim, Renan, é o suficiente por hoje. Estou feliz aqui. Quando sai o resultado da entrevista? Não sai, não, amigo, porque eu não quero. Desculpa, mas você não pode ser uma pessoa, não. Mas você é só o entrevistador, você não é o chefe. Você não é o Sovika, você não é o Pia. Você é só o entrevistador. Ah, você tá errado. Você que tá. Ah, tá, tchau, Ender. De qualquer forma, esse foi o... Gente, muito feliz que o entrevistador não veio. Esse foi o A Entrevista de hoje. Obrigado a todos vocês que compartilharam, curtiram aí. Não esqueça de deixar o seu like. E fica da oposição. Deixa antes de deixar. Eu ia dar um espaço pra você fazer só publi, mas você não quer fazer o quê? Deixa o seu like aí e ajuda a gente. Comenta quem você... Ah, não tem mais, porque já tá fechado. Já, gente. Comenta. Vocês querem segunda temporada de A Entrevista? Coloca aí, hashtag, segunda season. Segunda temporada. Temporada 2. Quem quer a temporada 2 de A Entrevista? Não sabemos. É isso. Obrigado pra você, Renanzin. Renan, deixa os seus recados aí. Fala aí. Você me desculpa. Qualquer coisa. Eu sei que suas respostas não foram ruins, mas você pode melhorar na próxima. Tá bom? Bom, vocês me encontram no RxWRNBC, tanto no YouTube, na Twitch, no TikTok, RxWRNBCYT. Porque o TikTok, infelizmente, já tinha uma conta minha que foi hackeada. Coloca RxWRNBCYT. Vai ser maravilhoso. Não, não. E vocês me contam nessa plataforma que, se vocês quiserem indicações de filmes clássicos, jogos de luta, entre outras classificações de produtos afins, só vocês, em uma dessas plataformas, vocês acham em diversos conteúdos. Tá bom? O Endic já apareceu lá de Deadpool, que foi a pior live que eu fiz na minha vida. Mas a gente releva um pouco. Qual que foi? Todo mundo que acompanha a gente. Falou que foi a melhor live? A pior. A pior live. Vocês me encontram lá, vocês já viram o Sovika lá, o Endic, infelizmente, vocês já viram também. Porque a gente sabe que o Sovika que manda aqui. Então, Sovika, muito obrigado por você ter esse espaço aqui. E o Endic vai à merda. Ah, obrigado. Eu fiquei muito feliz com todas as falas proferidas. E antes de qualquer coisa, eu só tenho uma única coisa pra te mostrar. Êêêê! Muito legal. Não pode mostrar isso. Enfim, eu vou ter esse problema. Enfim, obrigado a todos vocês que assistiram. E a gente volta semana que vem pra mais uma entrevista. Eu encerro essa entrevista da mesma forma que eu encerro todos os outros. Meu nome é o Endic, ninguém liga e até nunca mais. Tchauzinho! E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.